Ta de brincadeira, né, Jamie? Cara... Entendido quantas coisas... Nossa, cara... Nossa senhora, o cara me deu... Você não me deu nem uma pistola? Tá zoando? Nossa, vai te tomar no cu, mano. Juro. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu gosto de você, cara. Gosto de você. Pessoal, hoje vocês vão aprender de maneira muito fácil como você descobrir qual é a porcentagem de fake de uma faca ou qualquer outro item que é fade, AWP, Glock, entre outros. Você vai pegar o pattern, por exemplo, essa faca minha aqui, essa talon degradê, ela tem um pattern 158, você vai entrar nesse site aqui, browskins.com, vai clicar em fade checker, vai achar talon e vai colocar o pattern e descobrimos que essa faca tem 89% de fade. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. FOT morreu. Morreu um jungle. Tá errado meus moves, perdo. Dead moves. Boa. Mais um moves. Esse eu não sei. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Calma. 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 da felicidade, né, quer ser feliz? Vem comigo, vem comigo agora se você não quer, mano vai ser triste lá na casa do caralho também né, vai ser triste lá na casa do caralho o Fênix tá lá de influência, é o Fênix deve tá influenciando lá, né deve tá influenciando é que o Fênix é um cara, mano, o Fênix é um cara caridoso né, um cara caridoso ele tá lá pra quê? Caso alguma influência, por exemplo se canse na festa né, senta nele, né se alguma influência estiver cansada, senta nele o moleque tá lá pra ajudar, o moleque é o bom o moleque é o bom, né o moleque é o bom acho que eu vou passar bombando até a base planta pra varanda, planta pra varanda, amarelo tô cego vai nadar ao fundo, hein eu sou o amigo do Gode você falou comigo no PS eu sou o Oc, joga sem os braços tamo junto, meu parceiro eu quero chegar lá e falar, véi, sem maldade quando eu falo, eu jogava junto, o bagulho era louco, tá ligado? mas não tinha dinheiro mesmo, tá ligado? porra, eu dormia junto, porra, ele virava de ladinho eu já colocava nele, porra, né, já dormia com porra, quentinho, tá ligado? quentinho, e não tinha essa não, véi não tinha essa não, não tinha gritaria, não tinha nada o bagulho era tudo quietinho, tudo no sigilo tá ligado? ah, mano, e às vezes ele batia a palma eu dava uma tapa na bunda dele ao mesmo tempo pra tipo, o nego achar que só tava batendo palma já vinha a tapa na bunda junto com as palmas tá ligado? aí o nego ia, porra, o nego ia falar o que tá acontecendo? ele falava que tava cantando parabéns, mano ah, véi, e não tem essa de ficar de fofoca não, véi não aguento mais, fé, tô ficando com uma menina que namora mas ela não se decide do que quer da vida o que eu faço, conheço bem o namo dela mas o detalhe é que nosso santo bateu demais não, peraí, você tá pegando uma menina que namora e você conhece o namorado dela? é isso que você tá me falando? porque se for, porra mandou muito, moleque tá maluco, pegar a mulher namorando só disputa com um, mano, baguei por cima da B1 pra você só disputa com um, mano agora, porra, pegar solteiro é foda, mano tem que disputar com um monte, fi tá louco, tô de parabéns, parceiro e outra coisa se ela não sabe o que se ela não sabe o que ela quer se ela não sabe o que ela quer, continua pegando até ela descobrir, porra até ela descobrir o que você acha? Bob Lee parece que não erra uma o Bob Lee meu Deus, não pelo amor de Deus isso não pode estar acontecendo Bob Lee vai na contramão Bob Lee é maluco Bob Lee é agressivo ele vem na contramão Bob Lee dá um zerinho pra zoar Bob Lee meteu o zerinho Bob Lee zoou, rapaziada deixa cortar que ele já corta na próxima Bob Lee vai cortar na próxima ele já vem ele quer, ele quer ele quer jogo, Bob Lee Bob Lee quer jogo o Bob Lee quer jogo o Bob Lee não quer ir lá na frente o Bob Lee quer jogo o que ele tá fazendo aqui? nesse round aqui nós já temos uma coisa que é mais importante do que as estratégias ah, tô te chamando tô te chamando mas porra você tá fazendo o que aí, cara? porra, tá de sacanagem? caralho, ele botou até a tela cheia olha que moleque lindo, velho meu Deus ah, moleque bonito moleque bonito vou ter aula agora pro menino só que eu vou jogar porque eu não posso jogar agora rapaziada agora não dá ah, não pode jogar então mama minha rola fala, então se você não pode jogar comigo mama minha rola é mama minha rola então, cara já que você não pode de mama minha rola quando a gente dormia juntinho quando a gente dormia junto você gostava, né? você gostava de ficar jogando com o belengo, né? com o belenão você gostava de jogar com o belengo agora é ficar nessa, velho ah, demorou então, mano ah, demorou então cuidado com o cara marotado de usco que isso, mano da onde eu tô tomando tiro não sei não cuidado aí ah, vai se fuder não pode, cara você toma mais renda pra acabar o seu jogo você é muito garoto fica de quatro que eu vou botar no seu popote fica de quatro que eu vou pôr no popote então eu tava no popote não tô sério o Fábio é um amante um homem um outro zono o Fábio não sei o que você ganha pra você o Fábio não vem na bunda porque o moleque do time dele é gringo porque o Fábio é passível eu fico mulher, né? quando eu tava contido com o Fábio ai, que coisa horrível de você ouvir eu tô falando só pra você eu não falo nada aí eu com o Fábio aí agora ele tá dando pra um outro moleque que tá o de gringo ele tem, tá vendo esse ring light ali? uhum então aumenta um pouquinho mais aumentou um pouquinho a sua cabeça aí ela tá aumentando a cabeça pro moleque aumentar a minha cabeça como assim? não, não, não olha o tamanho do ring light tô vendo tá? agora imagina um pouquinho maior tá sabe o gaulês o cabeça de balão? eu sei, mas não sei então, é tu me imagina o cabeça de balão tá então, esse gringo aí é igualzinho os dois tem a cabeça de balão e você tá com ciúme? é, pô vai ter a cabeça maior que a minha, né? é maior que a sua? a de cima é a de baixo eu duvido muito amanhã eu vou ficar com a tua mãe até meio-dia, pô aí quando eu já vi já vai tá sol já vai ter nascendo sol não é, até meio-dia, porra tá ligado, bambarindo? a gente vai ver sol nascer, porra o que ela vai ver, moleque é outra coisa nascer anaconda 22 é, poucas mas não perdoa mesmo não tio, tá ligado? mas não perdoa a mãe de amigo não mãe de amigo nós manda pra dentro que vai ser cobrado tio, você vai cobrar vai cobrar malandro? vai cobrar malandro? vai cobrar malandro? meu, malandro o que, rapaz? você tá, você tá ah, tio, se liga ô, peraí ô, irmão o malandro é você, irmão tá ligado? o malandro é você só porque tem mãe policial que prende pau no cu tá achando que é malandro? tá achando que é malandro que é só mãe policial e prende os pau no cu tudinho ah, se liga, porra feio, você você já viu algum fã pelado? se não é porque você tava de costas porra, cara não vi mesmo tava de costas tava de costas, mano isso que é foda, mano tem B, tem B, tem B é ruim, é ruim é ruim, é ruim pode ir lá, pode ir lá mais um, mais dois não sei, não sei eu acho que eu errei todos os tipos possíveis que eu pude deve estar em cima do meio cara, que porra é essa? vai tentar não tá tentando fazer ai, ele, ele vamos ver aqui o clipe hein farro pra ser um pouquinho melhor tipo, dois por cento melhor eu matar a setenta e três dá um pouco meio pra matar o Zer ó precisa chamar vamos analisar a cara que ela fez quando eu falei que ia matar a setenta e três ela tá tipo assim quem esse moleque messio pensa que ele é quem esse babaca filho de uma puta vamos ver agora o que vai ser a reação ó, abriu ó, ela tava quieta assim acabou com a fechada quando os lábios quando os lábios da pessoa eles se desfremem é porque ela tá doida pra falar que ela tá esperando a hora vai vir merda ó, ó caralho, mané aí na moral peraí não caralho chamou de aposentado mané aí ah, que overpés lixo de vocês precisa, precisa que eu jogue pra vocês aqui uma over ó, molotovou flash lateral assim, ó ó, veio de costas ó, bomba morta é assim que joga, Gabriel ó, ganhando o pé do mais um ó, esconde daqui a pouco ele vai abrir relaxa ó, ele vai abrir agora achando que não tem ninguém morreu também entendeu como é que joga, Gabriel? tranquilo, mano o bagulho não é difícil o bagulho é tipo assim aí você tem que só ó, ó só pensar um pouco não é muita coisa você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? os adversários eram melhores que você seu emocional estava abalado ou você poderia ter feito mais pelo seu time é por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário trabalhar seu lado emocional em game e claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil você vai chegar no tão sonhado global não perde tempo acesse já link da descrição